Fala galera, tudo beleza? Tá eu e Vitinho aqui hoje, ó. Pessoal, nós estamos aí na cachoeira, como vocês estão vendo aí. É... vou estar tentando pegar umas piadas, pessoal. Aqui tá tendo muita piada. E daí um dia, pessoal, essas piadas acata, galera. Então eu vou estar pegando elas, vou estar levando lá pra casa, botando ela numa caixa d'água que eu tô montando lá, quer dizer, já tá lá a caixa. E vou estar deixando ela lá quando eu precisar alimentar os peixes, pescar até mesmo ter piada lá, beleza? Então acompanha o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para as notificações. A armadilha, vamos usar a de litro, que é o mais simples, beleza? Então acompanha aí. Fui! Galera, ó. Canjiquinha, né, Vitinho? Aham. Os armadilhas aqui vocês já estão cansados de ver, né, pessoal? O que faz, né, ó. Dobra a boca pro litro aqui, ó. Aí, Vitinho, mostra aqui o litro. Aí, galera, ó. Vou botar mais longe um pouquinho, Vitinho. Aí, ó. Ó. Botar o canjiquinha dentro, ó. E depois é só pegar o peixinho. Aí. Aí, vem aqui, ó. Aí, Vitinho, um monte de água aqui, ó. Bota aqui dentro um pouquinho, ó. Dá uma balançadinha. Simples, né, Vitinho? Aham, simples, hein? Simples demais, ó. Vou botar com uma pedra pra segurar. Daí, Vitinho. Isso mesmo. Vou botar a pedra aqui, ó, pra segurar o litro, ó. Aham, pra... Se não, pro litro não ir embora, né? Isso, isso. Aí. Deixa aí. Galera, vou botar outra ali embaixo, ó. Fica ali, Vitinho. Vitinho é o cameraman hoje, viu? Aí, ó. Fica ali, né, Vitinho. Aham. Então, se não for inscrito, já se inscreve e deixa o seu like. Isso aí. Vou botar outra aqui. E aí. Vitinhos. Vitinho. 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 Vamos lá. Tá difícil aí, Jigorek? Tá. Beleza. Demora, mas... Nós vamos tentar botar outra ali em cima, né, Vintinho? Beleza. Vou colocar outra aqui em cima. Olha os bichos aí pulando ali. Olha ali em cima. A gente aqui tá até com a boca meio engoçada, mas... E a fiaba daqui, pessoal, que o tempo tinha mais, já estão sumindo. Então tem que aproveitar o quanto tem pra... Pra tá aguardando. Esse aqui tem também, Vintinho. Não sei, pessoal, se come os peixes, o predador come, mas é muita gente que pega também. O que tem, Vintinho? Aê. Olha quanta, Vintinho. O que tem muito, ó? Aí, galera, ó. Bota a fiabinha, ó. E daí um tempo, pessoal, se some tudinho. Não fica mais nem uma fiabinha aqui, nem pra remédio. Aí tem que aproveitar. Eu vou estar guardando elas numa caixa lá. Pra quando precisar, ir lá pra pescar, beleza? Então vai acompanhando. Daí a pouco a gente vem tirar as armadilhas aí. Galera, vou estar botando a água aqui, ó. E sempre que eu carrego os peixinhos, ó, usa essa bombinha aqui, ó. Tá vendo a bombinha de oxigênio? Ela é a pilha. A pilha fica aqui dentro dela aqui, ó. Sempre vou mostrar pra vocês. Ó. Então, se os peixes não morrer, quando você for transportar, usa essa bombinha aqui, ó. Qualquer loja de pesca tem. Beleza? A gente não morre, não. Vou pegar uma água aqui, né, Vintinho? Beleza. Um pouquinho de água. Pra gente pegar as nossas fiabinhas ali. Tirar os litros ali. Eu acho que pegou, porque tem muita piaba aqui, né, Vintinho? Aí. Ó. Pegou, Vintinho? Aí. Pegou, sim. Aí, galera, ó. Tanta, ó. Elas vão sumindo. Esse tempo tinha mais. Predador, acho, vai pegando ela. Mas mesmo assim, olha. Olha o tampa. Põe, Vintinho. Você falou que não pegou? Olha aí. Ah, eu já sabia. Não tinha que falar. Eu já estava aí falando. Não tinha nada. Ah. Vintinho está aí falando que não pegou nada. Não pegou nada. Eu não pegou nada. Gente, é assim. Vintinho é danado. Caga. Não é o mesmo que eu falei, hein? Aqui, Vintinho. Quanto nesse, ó? Olha o que é danado. Olha, galera. Isso aqui deu mais, Vintinho. Você vai usar mais? Deu mais traí. Ó. Deu mais piaba, ó. Ó. Olha, galera. Quanta, ó. Chega lá. Na caixa eu vou estar mostrando vocês direitinho. Muita piaba mesmo. E daqui a uns tempos... Não tem mais nada. É só mistura, ó. Conta aí, ó. Jogou o resto da ração bonita, ó. Ó. Vintinho, vão lá pegar aquele outro? Bora. Hein, fica. Pode ficar aqui, Vintinho. Eu também. Vou lá pegar o outro, pessoal. É, seu boné está ficando para trás aqui, ó. Vamos ver se esse aqui pegou muito, pessoal. Pegou, ó. Todos pegam, ó. Eu vou piá-la pra caramba. Mas eu acho que eu... Vou colocar isso mais uma vez. Não. Essa sacolinha é ração, meu nego. Aí, galera, ó. Todos litos, ó. Pega demais. Olha. Olha quanta piaba. Muita piaba mesmo. Galera, olha quanta piaba, ó. A bombinha ali, galera. Tem que ter essa bombinha. Essa bombinha não morre uma. Vocês vão ver. Até chegar lá, nenhuma morre. Então, acompanha aí. E a gente se encontra lá pra estar soltando elas na caixa d'água. Pessoal, chegamos com a sacola aqui, ó. Eu e o Vitinho, ó. Olha quanta piaba. Pessoal, vou estar soltando aqui nessa caixa, ó. Como vocês viram, já tem umas piaba ali, ó. Aí, esse cano aqui cai a água direto. Eu desliguei pra vocês verem melhor. Aí, cai essa água e vai sair aqui. Vou estar deixando elas aí. Pra quando a gente precisar de estar alimentando os peixinhos lá do lago. Ou tá pescando. Ter elas aqui, ó. Porque lá na cachoeira, como vocês viram lá, já não tá muito fácil pra pegar piaba mais não, beleza? Então, vou estar soltando elas aqui e acompanha aí. Galera, ó. A água aqui daqui é a mesma da caixa. Mas eu peguei a água daqui. Ó, mas vou fazer uma climatização aqui, ó. Ó. É a mesma água que eu peguei aqui da caixa. Mas tô botando aqui dentro, ó. Tá vendo? Dá aí, Vitinho. Essa daí também. Fazer as duas logo. Aí, galera, ó. Vou botar um pouquinho dessa água pra climatizar. Porque senão a piaba é perigoso morrer tudo. Vou esperar... Vou esperar uns... Uns dez minutinhos. Daí a pouco a gente volta aí pra estar mostrando pra vocês. Aí, galera, ó. Voltamos aí. Agora vamos estar soltando as piabas aí, ó. Olha. Olha quantas. E aí, Luiz? Aí, ó. Chegou um. Membro da família aí, ó. Luiz. Aí, galera, ó. Quanta piabinha, ó. Vocês não conhecem? Ó. Vocês conhecem Vitinho, né, Vitinho? Mas Luiz não, né? Toma a conta deles, Vitinho. Tá bom. Segura a mãozinha do prêmio. Aí. Já foi. Opa. Vou botar essa daqui também. Muita piaba, pessoal. Ó. Ó. Olha, pra tomar. Rapaz. Cuidado pra não cair, tá bom? Virar aqui, que ele ficou muito aqui. Não vou pisar. Algumas morre, pessoal, ó. Igual tem umas ali, ó. É... Na viagem que vem, não tem jeito. Morre. Mas eu vou tá pegando elas aí. E vou tá... Pode jogar aí, Chegoreca. Eu vou tá, é... Usando ela pra alimentar os peixinhos lá do laguinho. Ó. Muitas aí, igual vocês tão vendo, ó. Morreram. Tá vendo? Muitas não. Morreu pouco. Morreu pouco pela questão da viagem. Morreu pouco. Ah, Vitinho. Liga um pouquinho a água lá. Só um pouquinho. Mamãe. Pra cair pouquinho. Mamãe já caiu. Aí, galera, ó. Vitinho vai ligar a água lá, ó. Aí fica a água aí pra eles direto, ó. Aqui. Aí. Aí quando encher lá, sai por aqui, ó. E as piadas aqui tudo de boa, ó. Aí esses que morreram, eu vou tá catando e vou tá levando lá pro laguinho. Ó a quanta. Dá aí. Desce aí. Ó. Muita piada, ó. Ó. Milhares de piada aí. Dá pra pescar e alimentar os peixinhos do lago. Por muito tempo. E é isso aí. Se gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva. E até o próximo vídeo.